Quem é o Andrei? O Andrei é uma pessoa sempre em busca de conhecimento e mais do que isso, é uma pessoa que quer realizar o seu propósito, quer contribuir para o desenvolvimento das pessoas para que elas tenham resultados e sejam felizes com isso. O que te chamou a atenção no TOT? O que me chamou a atenção no TOT é exatamente a possibilidade de materializar, de concretizar esse propósito, poder contribuir com as pessoas, transmitir esse desejo de realização de propósito e ao mesmo tempo somar, receber das pessoas também essa oportunidade. Como é que foi a experiência do TOT? Você chegou segunda, vai embora amanhã, o que você leva desses dias que você teve com a gente? Experiência fantástica, experiência fantástica. Networking de maior qualidade, porque são pessoas magníficas, eu brinquei dizendo assim, são oito cabeças, não é monstro porque é bonito, então é uma arquitetura de oito cabeças. Lindo, divino, maravilhoso, a troca de conhecimentos, o compartilhamento, a gente ganhar experiência, com todos ali contribuindo e a oportunidade também de ter contato com a metodologia da Globo e conhecer o Claudio, obviamente.